Olá, meu nome é o Modereiro de Crianças e Ana Carolina. A gente vai fazer uma aula de aprofundamento de qual é. Então, o primeiro que a gente vai fazer é fazer um S. Vai ser o S. Saiu lá, a vadeira do pé, todo mundo já conhece. Chegou aqui, a gente traz a dama e sai dessa movimentação de S. A diferença é que a gente vai deslocar o salão enquanto sai do S. O tempo todo. Pra sair, traz a dama e solta. Continua. Leva a dama. E sai. Ok? Mais um movimento de bolera. Então, a gente aprendeu na aula passada o S. Agora, desse S. Não precisa ter que trocar, mas se você quer fazer melhor. A gente vai parar a dama e avançar. E aí, a gente vai andar completamente no S. Chegou aqui, pra sair. Quando o cara vai chegar à frente da dama, ele traz a dama pra frente dele. Esquece de pisar um passo e volta pra base. De novo. Feito do S. Feito do S. Para o lado. Anda do S. Sai do lado. De novo. Ok? Mais um movimento de bolera. Aprofundamento. Aprofundamento. Vamos fazer um trocadinho. A gente também deve ser um trocadinho. Aqui. A gente vai ver com o giro agora. A gente traz a dama e desbloque. Se ele salva. Maia. Quando a dama estiver vindo pela frente, na hora de levar ela, sobe a mão. Então, deixa ela virar e sai da base. De novo. Feito do cadilho. Dama o estipulto à frente. Deixa ela virar e volta pra base. Aqui, cavalheiros, vocês repetem a perna. Vai cruzar a frente, atrás, a frente, atrás. E você, na hora de girar, cruza a frente, a frente de novo. E sai da base. Ok? Mais um movimento. Esse a gente vai sair com o S também. E vai misturar um pouco o passo da aula superior. Começa com o S. Fez um S lá. Na hora que a dama vai fazer o próximo S, Cavalheiros vai ficar frente enquanto a dama vai pra frente também. E aqui a gente entra num reticulante trocadinho curto. É o mesmo trocadinho. Só que ambos, agora, vão pro mesmo lado. Isso vai deixar ele mais rápido. Então, abre. Mais um movimento de boleto. Aprofundamento. A gente vai fazer parecido com os passos das duas aulas anteriores. Primeiro vai fazer um S. Faz o S. E para. Chegou aqui. Traz a dama. E entra num trocadinho. Vai ser parecido com um trocadinho infirmeu. Só que curto. Curto por quê? Porque ambos vão pro mesmo direção. Isso em curto passo e acelera ele. Então, vai entrar pra frente. Abrir. Cruzar. Abrir. Cruzar. Abrir. Cruzar. Dica para exames. Não tem um abdômen bem durinho. Porque é um abdômen um pouco mais rápido. E tenta dar sua intenção pra cima. A intenção é o seu corpo pra cima enquanto você está girando. Pra sair. Cavalheiro, olha o cadão. Conduz o mestre. E sai. Ok? Sai de uma vez direto. Mais uma vez. Ok? É. Sai. Tchau. Tchau. Não tem mais tempo. Isso é um abdômen. É mais tempo. Tchau. Tchau. Tchau.